As missões não são a principal missão da igreja. Olá, meu nome é Matheus Diniz, eu sou pastor e professor de missões, sou o fundador da Missio School, uma escola de missões 100% online, e hoje, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre esse assunto. As missões não são a principal missão da igreja. Eu uso um desses devocionais aqui, devocionais Gotas de Amor para a Alma, do Hernandes Dias Lopes, eu tenho todos os Gotas do pastor Hernandes, e sempre eu uso algum deles para fazer devocionais, e esses dias eu me peguei nessa devocional aqui, e eu quero compartilhar ela com vocês, porque ela trouxe essa verdade, que nós precisamos estar cientes dessa verdade, porque muitas pessoas acham que as missões, e até eu, por ser um fundador e professor de missões, posso estar pensando que a principal missão da igreja é fazer missões, é fazer evangelismos, mas, na verdade, não é. Essa é uma das missões da igreja, mas não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é a que eu quero falar com vocês hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ou não segue os nossos perfis nas redes sociais, antes da gente começar, eu preciso te pedir isso. Deixa o like, deixa o curtir aqui nesse vídeo, e se você ainda não segue ou se inscreveu, se inscreva, siga os nossos perfis nas redes sociais, que sempre estamos trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a fazer evangelismo e missões, tá certo? Lá no Salmo 100, versículo 2, vai dizer assim, Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Você foi criado para glorificar a Deus e desfrutar da sua intimidade. O maior propósito da sua vida é adorar a Deus. A maior prioridade de sua existência não é fazer a obra de Deus, mas deleitar-se no Deus da obra. As missões não são a principal missão da igreja, a adoração é. As missões existem exatamente para que os povos adorem a Deus. Os seres humanos não são o centro do universo, Deus o é. Por isso não basta servir a Deus, devemos fazer isso com alegria. Não basta apresentar-nos diante de Deus, devemos fazer isso com cânticos. O culto a Deus não é uma cerimônia fúnebre, mas uma festa espiritual. Nosso serviço a Deus não se limita ao culto que prestamos a Ele no templo, mas a liturgia que oferecemos a Ele no lar, na escola, no trabalho, na vida. Toda a vida é um culto. Nosso próprio corpo deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto da vida é o culto racional que Deus requer. Trafegamos do campo ao templo, do escritório ao santuário, das lides domésticas aos cânticos da congregação com a mesma devoção. A alegria deve marcar todo o nosso serviço a Deus. A gratidão deve estar presente em toda a nossa devoção a Deus. O próprio Deus deve ser a fonte de toda a nossa alegria. Olha que profundo essa verdade que esse devocional traz. E a verdade que a nossa principal missão, a principal missão da igreja é adorar a Deus. A missão é uma missão secundária. Fazer evangelismo em missões faz parte. Nós devemos fazer? Sim, devemos. Mas a nossa principal missão é adorar ao Senhor. E contemplá-lo plenamente, se possível e necessariamente todos os dias. Todos os dias nós precisamos adorar ao Senhor. Seja nas nossas devocionais, através das nossas orações e através de tudo o que nós fizermos. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer Quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória do Senhor. Então em tudo nós devemos glorificar ao Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.